Polícia Federal Combate Quadrilha, especializada em furtos e roubos nos correios de São Gonçalo do Sapucaí, no sul de Minas e outros estados. Somente o crime cometido na cidade de Catalão, em Goiás, no dia 6 de 5 de 2019, foi subtraído cerca de R$ 184 mil. A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira a operação policial batizada como Tracking 2 em vários estados da federação para combater furtos e roubos em agências dos correios e instituições bancárias. Estão sendo cumpridos, nas cidades de Vargem, São Paulo, oito mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão temporária expedidos pelo juiz da Justiça Federal de Pouso Alegre, no sul de Minas. A investigação teve início em 2018, quando criminosos com base operacional em São Paulo invadiram, com emprego de violência, uma agência dos correios em São Gonçalo do Sapucaí, no sul de Minas, para subtrair dinheiro. No decorrer das investigações, foi apurado que mais pessoas se aliaram aos suspeitos para praticar crimes contra o patrimônio. Os alvos foram as agências dos correios em Jacareí, São Paulo, Americana, São Paulo e Catalão, em Goiás, além da agência bancária em Campo Limpo, Paulista. Os investigados poderão responder pelos crimes de furto qualificado, roubo e associação criminosa, cujas penas somadas chegam a 25 anos de reclusão. O nome da operação faz referência ao termo em inglês que significa seguir a pista de algo ou alguém.